E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus caros, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nós temos falado nesses últimos dias sobre a revolta. E, honestamente falando, não dá para acreditar no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Israel e viver uma vida mesquinha e miserável. Não dá para acreditar no Deus da Bíblia e viver uma vida nos limites da miséria, da desgraça. De uma vida sem qualidade. É claro que esse tipo de revolta que a gente tem e manifesta, isso se dá por conta do Espírito Santo. É isso mesmo. Você está me ouvindo agora e talvez por conta dos seus costumes religiosos, você acha uma agressividade da nossa parte falar em revolta com respeito à fé. Mas eu pergunto a você, minha amiga, meu amigo, o que as religiões apresentam para as pessoas? O que elas têm ensinado as pessoas? As religiões ensinam acomodação. As religiões ensinam tolerância com a pobreza, dizendo que a pobreza enaltece, dizendo que a pobreza é que faz a pessoa ir para o céu e a riqueza faz a pessoa ir para o inferno. E não tem nada a ver, isso é mentira. Isso é uma enorme mentira.